Já estamos de volta com o Manhã da Piedade e agora a gente vai ouvir o Evangelho desta quarta-feira. E agora vamos ouvir o Evangelho desta quarta-feira, dia 7 de julho, Mateus capítulo 10, de 1 a 7. Vamos lá? Jesus chamou os doze discípulos e deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar toda a doença e a enfermidade. Estes são os nomes dos doze apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e depois André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus. O publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o cananeu, e Judas e Iscariotes, aquele que traiu. Jesus enviou esses doze dizendo-lhes, não ireis aos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas à casa de Israel. Por onde andares, proclamai, o reino dos céus está próximo. É muito lindo, Jesus. Jesus separa os doze e envia. E assim como Jesus, ele envia de dois em dois, para um caminhar junto com o outro, para um fortalecer o outro. A gente precisa estar apóstolos para atender ao chamado de Jesus, porque assim como ele escolheu os doze apóstolos e deu a eles poder, para fazer tudo em seu nome, Jesus hoje nos chama pessoalmente e nos manda procurar aqueles que estão desgarrados. As ovelhas perdidas à casa de Israel, as ovelhas perdidas aqui do Brasil, da nossa casa, onde você estiver. Jesus nos envia em busca dessas ovelhas para resgatar as que estão extraviadas. procurar pela semente que não germinou. Os mais simples detalhes da palavra de Deus são uma riqueza de sabedoria para a nossa vida. Até no modo de descrever a sequência dos nomes dos discípulos de Jesus, nós percebemos a inspiração do autor sagrado para nos transmitir os recados de Deus. Pedro e André, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, Tiago e Tadeu, Simão e Judas Iscariotes. Dois a dois, sempre um com o outro, sempre em comum unidade, sempre em comunidade. Na nossa caminhada de vida, sempre estaremos precisando do outro que nos complementa, que possui algo que nós não possuímos. Por isso, formamos um corpo que se ajusta e se ajuda. Quando nós prezamos e nos amamos, ninguém fica de fora. Ninguém é excluído dos projetos de Deus para edificação do seu reino aqui na Terra. Por isso, Jesus nos manda ir de dois em dois. E no caminho, precisamos anunciar somente o que já vivenciamos. O reino do céu está próximo. Anunciar que o reino de Deus já está acontecendo e que é tempo de procurar o Senhor. O reino de Jesus e Ele mora no nosso coração. Portanto, é Ele quem também nos dá poder. Para que em seu nome, a gente expulsa os espíritos maus, a gente cure todo tipo de doença e de enfermidade. A gente precisa lembrar que somos anjos de uma asa só. Precisamos do outro para voar. Sozinha a gente não voa, não. Andorinha só não faz verão? É isso aí. E assim nós vamos rezar. Pedindo ao Senhor que nos ensine a viver em comunidade. Que nos ensine a amar o próximo como Ele amou. Para que a gente caminhe em unidade. Em comum, unidade em comunidade. Senhor, obrigada pelo seu amor, pelo seu carinho, pelo seu cuidado. Senhor, o que eu tenho para dizer para o Senhor nessa oração é, Eis-nos aqui. Envia-nos. Envia-nos, capacita-nos, nos coloca de pé e nos faz ser dignos de levar a Tua Palavra para as pessoas que nos cercam, levar o Teu amor. E que muitas vezes, Senhor, sabemos que não precisamos nem de palavras. Queremos mostrar o Evangelho com a nossa vida, pregar o Seu Evangelho com a nossa vida. Por isso, eu te peço, Senhor, nos faz. Nos faz dignos de trabalhar na Sua Messe. Amém. E o Manhã da Piedade fica por aqui. A gente se encontra amanhã, 8 da manhã, no Bom Dia. Beijo grande, fica com Deus e até lá. Tchau. E o Manhã da Piedade fica por aqui.